Música Farmácia Popular em Jaú encerra atividades no dia 31 de julho. A determinação do fechamento da unidade que funciona na rua Marechal Bittencourt é do Ministério da Saúde. O secretário municipal de saúde, Wagner Brasil, explicou em entrevista coletiva que a medida foi tomada em função de mudança na forma como o governo federal mantém o programa que fornece medicamentos mais baratos ou gratuitos. Com o fechamento da sede, os moradores poderão retirar os remédios nas 22 drogarias particulares conveniadas, que continuarão oferecendo os medicamentos a baixo custo. Ela não está fechando só em nossa cidade, ela está fechando no Brasil todo, todas as cidades que tem essa farmácia central, que veio para nossa cidade, acho que foi em 2008, mais ou menos. E a gente recebeu esse comunicado, então a gente gostaria de passar para vocês, que a partir do dia 31 ela vai ser desativada. E esse pessoal, essa população, essa demanda, essas pessoas que iam buscar esse medicamento nessa farmácia, eles vão continuar buscando nas outras farmácias populares que tem em nossa cidade. Um exemplo, no Brasil, onde o governo federal tem o convênio, não vai deixar de ser atendida a população. Durante a entrevista coletiva, o secretário também comentou sobre a unidade de pronto atendimento, a UPA do Residencial Bernardi. O prédio está fechado e a prefeitura alega não ter recursos para custear o serviço. E por isso, quer transformar o local em um centro de especialidades. Recentemente, o secretário foi à Brasília para solicitar a mudança de vocação da unidade. Nós entramos e protocolamos lá um pedido, certo? Do município, para que todos hoje o atendimento que nós temos aqui no São Júda, não no pronto atendimento, tá? Todas as especialidades que nós temos no São Júda, a gente está pedindo para transferir para a UPA, para centralizar todo o atendimento, certo? Hoje, nosso aqui, dentro do São Júdas, todas as especialidades, que são 23 especialidades, inclusive nós estamos contratando mais dois médicos, certo? Para colocar na UPA, centralizar lá todas as especialidades, né? Inclusive, depois, ultrassom, outras coisas que a gente vai levar lá também para fazer esse atendimento. A única exigência do Ministério da Saúde é que se coloque médico 24 horas, certo? O restante, eles concordarem a gente colocar lá, certo? Esses profissionais. Então, já protocolamos esse pedido. Agora, o próximo passo, certo? Nós já enviamos hoje para eles, inclusive, o projeto da UPA, certo? Para eles verem as adequações que vão ser feitas lá, os profissionais que vão ser colocados, em cima do que a gente mandou para eles. Aí, eles vão vir para a Júda, fazer uma vistoria no local e dar ok para que a Júda funcione desse jeito. Então, ficou determinado assim, perante essa reunião que nós fizemos lá em Brasília, certo? Para colocar esses médicos, né? Essas especialidades lá na UPA. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto